Escute só uma coisa, Deus vai te surpreender por esses dias com algo inesperado, é presente de Deus na tua vida, então sossega o teu coração, você tem orado, você tem pedido apenas o suficiente, mas Deus está falando pra você que Ele não vai te dar apenas o suficiente, Ele vai fazer o teu cálice transbordar, vai superar as tuas expectativas, então se você crê, toma posse, confirma nos comentários com teu amém.